Cheguei na boca do Luiz, dá oi pras meninas Luiz, tá vindo muita gente aqui no canal Muita gente, muito obrigado mãe Ah, eu fico muito feliz, elas estavam me pedindo muito, né, fornecedores de pijama Fiquei muito feliz que eu encontrei aqui na Barão Ó, vou mostrar alguns modelos pra vocês, eu vou tapar porque mostra personagem, tá bom? Ó, vou me afastar aqui, é o conjuntinho do short com a blusa Acompanha a máscara pra olho também, tá? Aí esse daqui tá quanto Luiz? Luiz, gente, 25 reais, tá? Aí vai ter tamanho dele? M, G e GG, o GG ele dá em mim, tá gente? Tem até um vídeo lá no Instagram, eu dançando com o pijama do Luiz O GG ele dá em mim, Luiz, que eu visto 48, ficou super confortável, tá? Pra você falar pra seus clientes Aí tem a opção do pijaminha também de manga, de alça, tem manga, tem alça Tem a opção do vestido também, e tem o vestido com manga, né Luiz? Só que não tá aqui hoje, né? Ó, e o Luiz tem muitas estampas lindas, tá? Tem muita estampa bonita aqui, muitas cores também pra vocês Tem infantil também Ah, tem infantil também, é? Aí o infantil tá quanto? De 20 reais O infantil é 20, né? Aí, aqueles ali também são 25? O vestido? Ah, gente, o vestido é 20 reais, tá? Ó, deixa eu passar aqui o contato do Luiz Tem o Instagram dele, pra vocês acompanharem novidade E aqui, ó, tem um contato, tá? Depois eu vou, na semana que vem, eu vou tentar gravar lá no shopping Que ele tem box, que fica lá na Henrique Dias Aí eu mostro tudo que ele tiver lá pra vocês Ó, gente, e pra envio, seis pecinhas O Luiz já tá entregando pra vocês nos ônibus, tá? Deixa eu olhar só porque eu tô aqui Miguel, tudo bom, Miguel? Tudo bom, né? E aí, as meninas tão vindo aqui? Tá, tá sim Ai, fico feliz Ó, gente, aqui a Banca do Miguel Aquela banca que vocês amam Aquele precião top de 10 reais Aí aqui as blusinhas, ó Tem tanto regatinha, tem blusinha de manga também Acho que hoje já é quinta-feira, né? Ó, ele não tem quase mais nada Acabou Acabou O amigo tá fazendo sucesso, né? Tô, as blusinhas Só tem agora de alça É, mas segunda-feira já tem Reposição Aí só pra segunda agora, né? Segunda Ó, gente, então já sabe, viu? Aqui pra comprar até mais variedade Segunda, terça e quarta, tá bom? Quinta-feira já não tem quase mais nada Ainda mais nesse precinho aqui Ó, mostrando alguns modelinhos aqui pra vocês Essa daqui, ó Que já acabou Aí ele tem outros modelos também Que já esgotou também, né? Aí aqui o Miguel, ele trabalha tanto com cor lisa Quanto estampa também E aí é muito bom Ah, essa aqui é a que acabou, né? Aí ela tem tamanho, amigo? Ela tem tamanho A gente faz M, G e GG O GG tá vestindo até que número? 44 44 Olha, gente E não aumenta o preço, né, Miguel? É 10 reais, né? Hoje não Esse ano não Aí só ano que vem, né? Olha, gente O Miguel, ele é um dos fornecedores Que assim, durante essa pandemia Tudo que aconteceu Ele segurou muito o preço, tá? Muitos fornecedores, assim Esse mesmo tipo de material, né? Corte e tudo mais Já tá aí beirando 13, 14 reais E o Miguel conseguiu manter, segurar 10 reais, né, Miguel? Vamos continuar, né? Vamos ver Vamos lutar pra isso É, ó Então todo mundo Cadê o cartão? Deixa eu dar logo pras meninas, ó Cadê o shortinho? Pega um pra gente ver Olha, gente Tem o shortinho também Ele tem bolso, né? Bolso Vai ter até o GG Gente, vai ter do M até o GG O GG tá vestindo um 44 também? Eu não sei o que dizer Esse aqui é o M Esse é o M, né? É, sim, sim Gente, é bem fresquinho o tecido, tá? Ó, deixa eu passar aqui o contato do Miguel pra vocês Vez ou outra Eu sempre tô indicando ele lá no Instagram também, tá? E lembrando que eu tô ainda na rua Barão de Ladário Gravando pra vocês Aqui tem muito fornecedor bom Com preço incrível, tá? Aí, Miguel, tu envia a partir de quantas peças? Agora no final de ano a gente tá enviado a partir de 20 20 Porque aí também é bem baratinho, né? As peças Ele tá tendo muito corrido E tá tendo muitos pedidos Aí depois eu envio a partir de 10, tranquilo Ah, então tá bom Ó, gente Mais uma vez o contato aqui do Miguel, tá? Enviou a partir de 20 peças agora no final de ano E depois, quando passar essa correria Ele já começa a enviar a partir de 10 novamente pra vocês Obrigada, tá, Miguel? Boas vendas Tchau Olha esse vestido aqui, que lindo Esse tá R$50, né, amigo? Olha, R$50 Qual é o tecido, amigo? Viscose com elastano É viscose com elastano Gente, muito gostoso esse tecido aqui, tá? Aí ele tem esse detalhe aqui, ó Pra você regular aqui no busto Aí o fornecedor tem outras estampas disponíveis também Aí esse tamanho aqui vai vestir até que número, amigo? É R$48,50 R$48,50 Tá muito bom o preço, viu? Ah, e tem na viscose, né? E aí, ó, ele tem também disponível em cor lisa Ó, tem outras estampas também Aí, amigo, tu envia a partir de quantas peças no ônibus? Ah, em cima de 10 peças 10, né? Ó, contato do fornecedor pra vocês E a partir de 10 peças Ele já envia no ônibus, tá? Lembrando, ó, que eu tô aqui na Barão de Ladário E aqui já tem bem a plaquinha, ó Do Largo da Concórdia Ali, a Igreja Santo Antônio do Pari Ó, mais uma vez O contato pra vocês Mostrar rapidinho aqui Porque tá rolando o som Esses bórios são a coisa mais linda Que eu já vi hoje na feira Gente, vocês não tem ideia de como isso aqui é bonito Olha o precinho R$15,00 só É tamanho único Tem bojo, tá? Ó, aí tem outros modelos também Alternando a renda Tem com brilho Ai, esse vermelho tá lindo, né? Ó, e o fornecedor tem muitas cores aqui disponíveis, tá? Somente R$15,00 E eles fazem envios nos ônibus A partir de 20 peças E agora eu já tô aqui, ó Na frente da Igreja Santo Antônio do Pari Comentem pra mim se vocês gostam Quando eu faço essas partes também Mostrando a feira, ó Mostrando como tá tudo Hoje é uma quinta-feira, ó Tô mostrando aqui O movimento pra vocês, tá? Mas eu queria saber se vocês gostam ou não Comentem aqui Olha essas peças aqui Que lindas, ó Ai, amigo Quanto é o conjunto? R$65,00 R$65,00? Ai, gente, olha que coisa mais linda Ai, ele vai ter tamanho, amigo? Tenho, PMG PMIG Qual é o tecido, amigo? Viscolinho É um viscolinho Gente, que tudo O cropped, ele tem bojo, tá? Ai, eu amei Isso tá perfeito Ó, aqui as cores que o fornecedor tem Muita cor linda Ai, esse daqui, amigo? É, R$65,00 também PMIG Meu Deus, esse vestido tá maravilhoso Esse conjunto, amigo? Esse tá R$70,00 Esse tá R$70,00 Ó, com aquela sainha que tá super em alta agora E o cropped, ele é de manguinha E dá pra fazer regulagem aqui na frente E esse vestido, amigo? Esse tá também R$70,00 Esse R$70,00 É, qual é o tecido? É o Duna, né? Hyper Hyper Ah, gente, é tecido Hyper É, é diferente do Duna mesmo Ai, que cores lindas Olha essa cor aqui A gente tem muita cor linda O que que é isso aqui, amigo? Esse cropped last Crop de last Tem nenhum aberto, não, hein? Eu vou abrir pra você Gente, ó O fornecedor tá abrindo mercadoria pra gente ver Ó, valoriza, viu? Já segue ele no Instagram Meu Deus, que coisa linda Quanto tá esse, amigo? Tá R$40,00 Gente, esse tá custando R$40,00 Ó, e ele é forradinho por dentro, ó Tá vendo? Meu Deus, que coisa mais linda Tá perfeito, ó Tem um detalhe aqui de amarração na frente Meu Deus, eu amei Ó, e ele vai ter tamanho, tá? P, M e G Eu gosto de fornecedor que tem muitas cores E trabalha com tamanho Tá linda, né? As peças dele, ó Já valoriza, viu? Aqui o Instagram do fornecedor Tem o WhatsApp também Aí, amigo, tu envia no ônibus A partir de quantas peças? A partir de 10 peças 10? Olha, gente, 10 pecinhas Já mando pra vocês Esse aqui tá quanto, amigo? Esse tá R$35,00 na outra casa R$35,00? Gente, olha só R$35,00, ó Ele tem bojo Dá pra usar mais caidinho também Ó, regular aqui Lastex aqui na cintura Olha que coisa linda E é forradinho Olha que coisa linda Ó, mais uma vez O contato pra vocês Eu não podia deixar de gravar essa saia Que tá a coisa mais linda desse mundo Olha essas cores aqui Aí, amiga Ela vai vestir até que número? Até os 50 Até os 50, né? Gente, é no viscolhinho, tá? Vai vestir até os 50, ó Tem zíper na frente Eu tô bem aqui na lateral da igreja Ó, aqui a igreja E aqui a banquinha da amiga, tá? Ó, aqui o contato Mínimo de envio R$400,00 Mas tem mais modelos lá no Instagram Pra vocês poderem fazer pedido, tá? Que pode variar Olha esses shortinhos Que lindo Só que na RandaMem Aqui atrás, vocês conseguem ver É a lateral do Shopping Porto, tá? Olha que coisa mais linda, gente É malha crepe, né, amigo? Ó, malha crepe Principalmente R$15,00 Até tamanho MG e GG E tem muitas cores lindas Aí, amigo O GG tá vestindo que número? 44 44 Gente, porque malha crepe Ela estica, tá? Pega um aqui, amigo Estica pra gente ver Olha aí, ó, gente É um material que estica bem, tá? Olha só Esse é o M, né? Ó, ele tem bolsinho E aqui o detalhe dos botões, ó Olha que coisa mais linda Aí esse aqui é nulinho, né, amigo? Linhão Linhão Ah, linhão, ó Aí vai ter essa opção no linhão R$25,00 Também vai ter tamanho MG e GG E ele tem elástico Embora o linhão, ele não seja um material que ele estica Igual a malha crepe Mas ele tem elástico na parte de cima, ó O fornecedor tá pegando aqui pra mostrar pra gente Olha aí as cores Ó, ele tem muitas cores, tá, gente? Uma cor mais linda que a outra Esse é o GG? Gente, olha aí Vai vestir até um 44, eu acho, né? É, 44 Olha aí, ó, tá um 44, tá, gente? E tem a calça no bengalini, é, amigo? Bengalini também Ó, e a calça no bengalini, R$25,00 Tem botãozinho encapado MG e GG Ó, o fornecedor pegou aqui uma outra cor pra gente ver Olha que coisa mais linda Ó, detalhe aqui Botãozinho encapado E ela é jogger, tá? Aí, amigo, tu ainda tá enviando no ônibus? Envia Quantas peças? 20 peças Olha, gente, 20 peças Ele envia nos ônibus pra vocês, ó Tem Instagram E tem WhatsApp também Agora, essa rua aqui é a rua Haneman E... A gente vai bater ali no caninho dela, tá vendo? Aqui do meu lado direito A gente vai já passar na Pajé também O Shopping Shares também, ó Já tá aberto Todo o vapor ali Olha o chartinho, gente A gente vê se eu consigo pegar o cartão Ó, manas, ela tá sem cartão Mas ela sempre fica aqui na frente do Shopping Shares Tá bem na lateral, ó Aí aqui tem 4 por 100 Tem a opção de Troy De retinho também E tem esses mais compridinhos Que é 3 por 90 Tem Instagram, amiga? Ó, e aqui o Instagram pra vocês, tá? Ana Ludins Faz envio a partir de quantas peças, amiga? 10 Pode variar o tamanho? Olha, gente, 10 peças Faz envio E pode variar o tamanho pra vocês Olha esses vestidos Que lindos Gente Qual é o tecido, amiga? É o crepinho, né? Ó, gente, ele tem lastex aqui na cintura Ele tem bojo, amiga? Tem bojo, né? Ele vai vestir até que número? 42, mais ou menos? Ó, gente, até o 44, tá? E olha as cores, ó Como estão lindas aqui Lembrando que eu tô Ainda tem o vermelho Lembrando que eu tô gravando pra vocês Numa quinta, tá? Então muita coisa do fornecedor já esgotou Esse tá quanto, amiga? Olha, gente 55 reais Esse conjunto tá quanto? Esse tá custando 50 Ó, vou mostrar aqui Detalhe pra vocês de perto Tem no off E tem no branco também Olha que bonito Achei muito linda essa renda aqui Cadê a saia dele? Aí o conjunto é quanto, amigo? 50 Ó, a gente ficou junto aqui 50 reais o estampadinho E a calça, amigo? 30 Aí qual é o tamanho dela? GG, né? Olha, gente Muito bom o tamanho, viu? Ó, vou mostrar aqui Mais longe pra vocês Terem uma ideia aqui Das peças, ó Contato do fornecedor Pra vocês E eles fazem envios A partir de 10 peças Nos ônibus Cropped pra vocês Eles vão me distanciar Porque a banca, ó Mostrar aqui, ó A banca tá muito cheia Não vai atrapalhar eles, tá? Mas aqui o preço é 13 reais Tô vendo aqui É material no suplex Tem bojo Aí envio, gente É só a partir de 50 peças, tá bom? Então aí é bacana Vocês contratarem Uma assessoria, né? Quem não compra Nessa quantidade toda, ó E ali no... Aqui do lado A gente tem o Porto Brás E ali no fundo A Igreja Santo Antônio do Paris, tá? Tem erro não Contato pra vocês, ó Tem Instagram também, tá? E lembrando que eles fazem envios Nos ônibus A partir de 50 peças Gente, esses vestidos estão lindos Vou mostrar um pouquinho Aqui de longe Ai, meu Deus Corre pra passar Em cima de mim Olha que cores lindas Eu me apaixonei Nesses três Nesse modelinho aqui, ó Tá vendo essas cores? Aí tô em dúvida No azul ou no lilás Tá lindo, né? Ah, e tem outras cores também Ó, tá tendência A dela terminar Gente, 45 reais Ó, ele tem lastex No peito Olha que coisa mais linda Qual é o tecido, amiga? É a viscose e poliéster Ah, viscose com poliéster Ó, deixa eu mostrar aqui De pertinho pra vocês Ele tem tipo um Vzinho Tá vendo? Ó, deixa eu botar a mão aqui Na frente, ó A alcinha dele é regulável, tá? E aí ela vai ter aqui, ó Disponível tanto em estampa E cor lisa também, tá? Aí amiga, tamanho único, né? Tu faz envio a partir de quantas peças? Seis peças Olha, gente, seis pecinhas Já envia pra vocês, tá? 45 reais Tá muito bom o preço Ó, contato do fornecedor pra vocês Tá quase amanhecendo Tô entrando aqui na lateral do Canindé Eu tenho que gravar aqui nas tiras pra vocês Mas daqui a pouco já vai desmontar Nem vai dar tempo Licença Só um bestado no meio da rua Essas mulheres com esses carrinhos Tô chegando no melhor lugar da feira Vou mostrar aqui pra vocês, ó Ai meu Deus Churrasco do casal Vou deixar aí o Instagram pra vocês, tá? Oi Tudo bom? Oi, minha filha Tudo bem? Como é que tá? Tô bem Vou querer um misto completo Tá bom Só um minutinho E aí, qual é o Instagram certo? É churrasco do casal 21? Esse é o certo, né? Tudo bom? Olha, ela voltou Gente, o melhor churrasquinho do Braz é aqui, tá? Eles sempre ficam na lateral do Canindé Tá vendo aqui, ó, o Canindé Eles sempre ficam aqui nessas imediações, ó E ali do outro lado, vocês veem a G&R E agora, a melhor parte Deus me ajuda Gente, muito top lanche, tá? 10 reais, ó O pãozinho com carne E o refrigerante Mas tem opção de suco também, tá bom? Ai meu Deus Gente, meu bucho Ó, vou mostrar pra vocês como tá A feira aqui agora Tô bem aí na frente do Canindé Isso aqui na segunda e na terça Eu não conseguiria gravar pra vocês, tá? Eu seria levada pela multidão Deixa eu pegar mais alguns contatos aqui Vou mostrar rapidinho pra vocês aqui Porque tá rolando um som muito alto, tá? Mas essa loja aqui, ela vem de tricô Tem modal Uma peça mais linda que a outra, tá? Olha esses vestidos aqui Como estão perfeitos Gente, eles estão em atendimento lá dentro Aí eu não ia pedir pra ninguém Vim me acompanhar aqui fora Pra passar valor pra vocês, tá? Mas pelo menos eu consegui Pegar o cartão, ó Aqui tem o Instagram, tá bom? Tá bom? Tá bom? Aqui tem o Instagram, tá bom? Ó, aqui o contato pra vocês Deixa eu virar aqui Ó, e aqui o WhatsApp E o endereço certinho Pra vocês conseguirem se localizar É loja de rua Ó, ali na frente vocês já conseguem ver O canindé, ela fica bem De rua mesmo E olha só Essa infinidade de jeans aqui, ó Gente, o pessoal tá atendendo Não vou atrapalhar, tá? Mas peguei cartãozinho pra vocês Tem short Tem calça também Vou mostrar aqui de fora O tamanho dessa loja, ó É gigantesca, tá? Muita coisa linda aqui, ó Contato pra vocês Ó, bem em frente A Madame Boutique Ainda tô naquelas imediações do canindé, tá? Do outro lado é o canindé, ó Encontrei essas peças aqui Incríveis, gente 5x90, amigo Não tem cartão hoje Mas ele sempre fica por aqui, tá? Ó, vai ter saia 5x90 Aí, amigo Qual é a numeração que vai das peças? 36x46 Gente, 36x46, tá? Essa que tá aqui no manequim Pra vocês terem ideia É um 38 Aí vai ter short também, né? 5x90, gente Olha só Aí o short também vai até o 46 Olha, gente O short também Vai até a numeração 46 Olha aquele ali Com a barrinha virada Como tá bonito Tem saia ali também, ó Outras lavagens Destroy Tem muita opção pra vocês, tá? Tem erro não De um lado é o canindé E do outro A Madame, ó E aqui a porta E obrigada Quem assistiu até agora Um beijo E até a próxima Tchau De caridade, qualidade É pra você Bom dia À uma casa Tchau 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 Tchau